Fala minha gente, beleza pura? Esse é Project High Rise, eu sou coqueiro e nós vamos começar uma nova aventura nesse jogo que é um jogo de gestão, de construção, muito legal, dessa vez nós já fizemos uma série anteriormente mas nós vamos começar uma nova e dessa vez a gente vai colocar alguns mods para dar um twist, para dar uma variada Starbucks Shop, jornalismo, seria um escritório de jornalistas e escritores, o estacionamento, cabine de correio, não sei, nem sei peguei alguns mods, não testei, a gente vai testar, ah não, é só para... é cabine de correio, vamos testar ela sim, 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 aqui seria comida, aqui seria o escritório de gamers, Private Eye, McDonald's, ok? Tudo isso quem quiser é só chegar na Steam Workshop e pegar esses mods, ok? Sem nenhum problema New Game, Millennium Towers Vamos chamar nosso prédio de duas torres, é um projeto meio audacioso que eu estou tentando fazer Estou imaginando, né? Vamos ver se dá para a gente executar esse projeto Certo, ok, dificuldade, engenheiro Arquiteto, será? Hum, vamos pegar engenheiro, né? Normal, a gente ainda não está muito craque nesse jogo A gente só fez uma série, vamos fazer extra large, ok? O tamanho do nosso terreno Né? Nível engenheiro está bom Está bom para nós, já está de boa Pronto, está aí, pause Então a gente tem um terrenasso enorme para construir Muito bem É... vamos dar uma olhada nos mods Por exemplo, já de cara, né? O estacionamento, olha aí o tamanho dele É um bonecão, né? Para caber os carros e tal Então a gente vai ter que fazer É... uma estrutura bem, 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 bem grande Nós temos 10 mil em cash Certo? Vamos começar a nossa atividade Não vamos fazer muitos andares Vamos fazer poucos andares De cara, né? Vamos fazer mais um aqui para baixo Mais um para cima E mais uma escadinha Vamos dar play Para os nossos funcionários chegarem Ok? É... está faltando uma escadinha Vamos botar aqui Acho que a música podia ficar um pouquinho mais alta, né? É... É... Cancela Vamos dar uma melhorada no som Music Efeitos Agora está melhor, né? Agora está melhor Ficar com mais ambiente assim Né? Legal Vamos adiantar a brincadeira Perfeito Achei a tecla Tecla 2 Tudo bem Nossos amigos construtores já estão com algum trabalho Nós não gastamos muito dinheiro nessa brincadeira Né? Agora eles tem que preparar o prédio Para que a gente comece a instalar Os escritórios E tal E tudo mais Tudo que for necessário, né? É... Vou expandir logo para cá também Isso consome o tempo deles de construção, né? Então no início a gente Sei lá Estou pensando em construir mais Lateralmente Inicialmente Ok? Depois a gente constrói Mais... É... Verticalmente, né? Vamos ver Vamos ver Mais na vertical Vamos fazer primeiro na horizontal Teste, né galera? Vamos tentar um projeto novo Aqui nessa... Nessa nossa... Parte... Eu queria fazer um hall, né? Na nossa primeira andar Eu queria fazer um hall Vamos ver se fica legal isso Pinturas, esculturas Fontes... Não, tá... Não podemos fazer nada Na verdade, né? Não podemos fazer nada Bom, já temos uma área Que a gente pode construir alguma coisa Vamos começar A colocar os escritórios Um Dois Por enquanto aqui não pode Legal Temos que colocar também Os bares, né? Vamos fazer isso com calma Aqui já temos espaço Para isso também Esses dois funcionários Eles já querem comer E tal E tudo mais, né? É claro Então... Então vamos dar comida Para eles Fast home Homemade rolls Faz uns lanchinhos E tal Ok? É o que a gente precisa No momento A linha Elétrica já está Então isso é muito bom Esse nível Vai ser um nível De lojas Eu imagino Os escritórios Vamos decidir Que tipo de escritório Que entraria aqui Eu quero nesse andar Esses primeiros andares Vão ter água Porque a gente vai Botar consultórios médicos Também Pode ter loja Também nesses andares Na verdade, né? Já que tem água Pode ter alguns bares Bom Vamos começar Com Escritórios de seguro Insurance Eles só exigem De nós É... Eletricidade E um serviço De cópias, né? Tá de boa Vamos chamar aqui Para cá Muito bem Vamos ligar A eletricidade Dessa rapaziada Não precisava Vim até aqui Mas tudo bem A gente vai estender mais E eles querem também Um serviço de cópias Right? Aqui a gente estende E vamos fazer um serviço De cópias Para eles Correio Copy service Services É... A gente pode botar Bom Essas áreas São áreas de movimento De muito movimento De pessoas, né? Então a gente Vamos colocá-la aqui Vamos preservar Essas áreas Para... Para... Para os bares, né? Para as lojas Que precisam De movimento De gente, ok? Ao mesmo tempo Essas estruturas Têm que ser Relativamente próximas A... 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 Porque elas vão Atender os escritórios, ok? Então o planejamento É a gente que faz Né? O legal desse jogo É isso Pode ficar uma construção Um prédio muito diferente Do outro, né? Isso aqui É... Que é o legal Ok Funcionário está aí Vanda Tudo bem Pausa Pausa So nice Ok A gente pode Começar a estender O geral, né? Vamos fazer mais Mais espaços Estender para cá Se puder Não pode Tem que estender aqui primeiro Ok Estende para cá E é mais barato também Você construir Em níveis Mais baixos, né? É claro Quanto mais sobe Mais caro Fica a construção Ok Muito bem Está de boa Podemos fazer mais escritórios Por enquanto A gente não vai se preocupar com As residências Insurance Ok Podemos pegar também Já um contrato Para Para nos dar mais grana Básicos escritórios Ok Perfeito Show de boa Então está indo Tranquilo E calmo Numa nice Numa boa Essa localização Também poderia ser Explorada por bares E restaurantes A gente pode transferir Esse escritório Para outro lugar Quanto fica A construção dele Vamos só ver Rapidinho Building staff Manutenção Quanto custa Para construir Não mostra Deve ser Deve ser barato demais Manutenção Manutenção Será que a gente Não pode construir Ah pode sim Ah pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Tive um momento De pânico Mas já passou Então escritório De construção A gente poderia Colocar Aqui Assim a gente abre Espaço Para Alguns bares Né Vamos ver se cabe Fiquei com medo Agora Fiquei com medo Confesso Cabe dois aqui Três Ele usa quatro Na verdade Né Ok Tá Não cabem dois Bom Por enquanto Vamos deixar aberto Por enquanto Vamos ficar de boa Eles terminaram O serviço deles Ok Vamos colocar Mais escritórios Aqui Aqui Coube certinho Né Seguro A gente não tem mais Esses caras Querem Só eletricidade Tá bom Tá bom Esses aqui Só eletricidade Tá bom Tá bem Só elétrico Ok Aham É Uhum Legal Vocês querem o que? Eletricidade Tá bom Tá bom Pronto Agora esses caras Vão todos Se instalar no prédio Muito bem Perfeito Então a gente abriu Mais uma Um espaço Pra gente colocar bar Não sei se a gente vai colocar aqui De repente uma loja Uma coisa maior Né Um bar de Um tamanho maior Não sei Vamos ver Temos que levar a eletricidade É claro Pra lá Vamos fazer mais um andar Por que não? Né Ok É Vamos levar a estrutura Necessária Até aqui Muito bem Bola pra frente Isso a gente não tem acesso ainda As artes Ok Mas a gente vai ter daqui a pouco E as casas a gente pode fazer Mas a gente vai fazer Do lado de cá Funcionário 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 está com uma reclamação Esse aqui deve estar com um problema Eu gostaria de um café Right about Ok Café Essa Essa faz fast food E lanche Ok Vamos ver se a gente coloca um café Aqui Vamos colocar ele aqui Vamos ver se tem um café É Restaur... É Bom Botei um anúncio Gastei dinheiro com isso Né Não é muito não Não é muito não Precisa de eletricidade Serve lanche Ele queria na verdade um café Né Mas essas lojas vão competir umas com as outras Não temos muita variedade Por enquanto É... Não interessa Vamos colocar os escritórios Bom Por enquanto esses aqui primeiro Seguro não tem Ele quer correio Serviço de correio Tá Serviço de correio também Aham Eles querem uma variedade maior de restaurantes e comidas Tá Tudo bem Insurance Anúncio Ok Então a gente vai ter mais Escritórios daqui a pouquinho Porque a gente colocou um anúncio Né Que a gente tem espaço disponível Para Que eles se instalem na nossa Torre Certo? Bom Por enquanto Tá tranquilaço Tá night Tá light Perfect Com relação ao contrato Faltam os criativos Tudo bem Tudo bem Tudo bem De repente a gente podia fazer mais umas Uma torre aqui do lado Bom Aqui tá faltando eletricidade já Mas agora a gente começou A ter falta de capacidade De elétrica Né Bom Sem dúvida a gente vai expandir pro lado de cá Vamos expandir logo Né Bom Por enquanto é isso E a gente vai colocar A estrutura Que dá mais capacidade elétrica Pra nós Por exemplo Mais dez Slots de eletricidade Insurance Vem todo mundo Vamos fazer mais quatro escritórios Aqui Pronto Show de bola Pegamos o primeiro contrato Ganhamos uma graninha Já abriu possibilidade Pra gente fazer mais contrato Sei Sei Que é só eletricidade Que é cópia Bom Vamos botar essa galera Que eles não são muito exigentes Eles não tem muitas exigências Eletricidade Tá ótimo Aqui a gente pode botar Ok Vamos colocar o serviço Serviço de cópias Que eles estão querendo Opa Merda Sai do jogo Bem sem nexo Né Mas tá tudo bem Não deu nenhum problema Ok Ok Serviço de correio Era isso Vamos ver Aqui Correio 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 É o primeiro Né É o primeiro Aqui Vamos colocar ele pra cá Tá A princípio A gente pode colocar ele pra cá Vamos deixar Vamos deixar essas áreas Reservadas Para as Para as lojas Ok Até agora tudo bem Esses caras não querem Vamos botar Anúncio Mais anúncio também Anúncio é barato Vamos esticar mais o prédio Muito bem Muito bem Tá de boa Tá de boa Tá na velocidade 1 né Vamos pra velocidade 2 Agora sim Agora sim Vamos pegar todos esses escritórios Ok Não tem nada aberto pra nós Tem a possibilidade de um novo contato Mais pessoas Nós temos atualmente de 19 pessoas no prédio Ele quer que a gente aumente para 50 Aqui Ganhar 3 mil Estúdio Variedade Uhum Ele quer que a gente coloque Cafés Serviços Vamos colocar Variedade Por enquanto Ok Vamos ver se tem gente interessada já Ok Chegamos no nível de decoração Ótimo Ótimo Agora a gente já pode decorar nosso prédio Vamos fazer A nossa primeira Decoration Bem básica Colocar uma Uns vidros aqui nessa área Aqui não Aqui não Puxa vida É Tá difícil de me locomover na tela Isso Agora que sim É Aqui Queria nessa área aqui Ok Bom Isso aqui A gente tira Melhor não mexer Melhor não mexer Tirar aqui Remover É aqui que a gente tira Simples e calmo Ok Pronto Enrolei um pouco Tava meio destrenado no jogo Né Essa área a gente pode deixar pra estacionamentos também O pessoal da construção tá com trabalho Estão meio Ótimo Tá ficando bonitinha a nossa torre Ok Tirando algumas gafes Alguns fails Tá de boa Saí do jogo Voltei Destruí o prédio Mas tá de boa Tá de boa Temos que ter variedade É Já temos alguns interessados Alguns candidatos Lunch Lunch Café Uhum Paga 125 Não Paga 100 por dia Precisa de eletricidade Só Tá ótimo Tá ótimo Botar qualquer um dos dois Não faz diferença Podemos continuar nossa decoration Pra cá também Pronto Ok Então esse primeiro andar vai ser um hall Vai ser uma divisão Congratulations Mais um contrato Vamos pegar mais um É Não é a hora do estúdio ainda Eu acho que das pessoas dá pra gente fazer Nós estamos com 26 Temos que aumentar para 50 Legal Tá indo Mais dois funcionários de construção Seria interessante Né Nós temos um de prestígio Daqui a pouco a gente vai poder gastar Essas nossas É Conquistas Quem tá interessado aqui Insurance Aham Que aí já quer telefone Esse cara Esses caras aqui já querem telefone Esse aqui Elétrico Nesse andar não vou botar telefone não Certo O prédio não tá nem com telefone ainda Muito bem Perfeito 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 Tá ficando bonito Tá ficando bonito Daqui a pouco a gente vai colocar estacionamentos Esse aqui é o negócio do correio Né Não sei como é que funciona É a caixinha de correio Hum Interessante Interessante Ela cabe até aqui assim né Vamos ver Vamos ver De repente Facilita o serviço de correio Não sei Não sei Se alguém tiver experiência com esses mods Coloque aí nos comentários E nós temos também o estacionamento Ó Já podemos colocar Um estacionamento Mas por enquanto Não é a hora Eu acho Por enquanto não tá na hora Vamos botar mais espaço Para escritórios De boa Sem aumentar muito o prédio Ok Depressão econômica Tá Tá tudo bem Tudo bem Tudo bem Ok Nós temos Creatives Ok Todos eles querem telefone Também querem telefone Esse não quer telefone Ótimo Vamos chamar na linha elétrica A rede elétrica Muito bem Tá aí Pronto Ótimo Dá pra gente começar já a pensar Num próximo andar Né Com tranquilidade Aqui E aí De repente Vai começar a complicar A escada Né A gente vai ter que colocar Elevadores Certo Bem de boa Vamos passar a eletricidade Que isso é certo Todo mundo precisa E nesse andar A gente já pode colocar telefones Ok Então certamente A gente vai precisar De uma torre Para subir o telefone É É Seria melhor até colocar O telefone No primeiro andar Né Mas bom Eu queria deixar Alguns andares Sem telefone Né Não sei se isso vai ser Uma grande economia Para o nosso Para o nosso Prédio Não sei mesmo Coloquem aí nos comentários Se de repente Essa experiência É favorável Né Por favor Seria Interessante Se alguém já testou Esses processos Né De ter alguns andares Mais econômicos Ah Se bem que o telefone Não entra O telefone É aqui na mesma O telefone Entra no mesmo No mesmo armário De boa Ele só precisa De uma estrutura Para o telefone Né É Então vamos colocar Fone Aqui Pode ser Pode ser aqui Né Não tem problema Nenhum Pode ser aqui Também Pronto Telefone Minha casa Agora todo mundo Tem telefone Todo mundo tem telefone Não Esse andar Vai ter telefone Nós já colocamos A A rede elétrica Ok Vamos colocar agora O cabo Para telefone Tá ótimo E vamos colocar Os escritórios Por enquanto Ninguém está reclamando Da Das escadas Por enquanto Ninguém está reclamando Muito Porque nós temos Poucos andares Mas daqui a pouco Eles vão começar A reclamar E aí a gente Pode pensar Em construir Uns elevadores Né Comida Temos mais opção Será Vamos colocar De qualquer forma Mais um restaurante Para cá Vamos ver se a gente Tem mais Possibilidades Café Breakfast Launch Não Por enquanto Não tem muita coisa Não Mas bom Daqui a pouco Eles vão ficar Sobrecarregados Né E a gente Vai ter que pensar Em 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 Colocar mais Né Ou então Aumentar O aluguel Deles Não sei Vamos ver Eles tiveram lucro Ontem Então lucrando Tá de boa Tá de boa Depois a gente pode pensar Também em colocar Mais Algumas coisas Aqui no Na nossa No nosso hall Né Do prédio Ok Fizemos os Escritórios Vamos chamar Os Candidatos Jornalismo Escritores Tá Tudo bem Por enquanto não Vamos fazer Esse é já emode Né Jornalismo Escritores É Eles precisam De telefone Ok Tá ótimo Prestígio 1 155 Vem você Vem você Vem você E vem você Ok Então a gente Não tá longe De completar O contrato Todo mundo quer telefone Vem pra cá Insurance Por enquanto Tá nice Legal Ó Electricidade Já terminou A capacidade Vamos Aumentar Vamos aumentá-la Essa aqui Custaria 2 mil Mas a gente Ficaria Mais tranquilo Por um tempo Né E nos daria 50 espaços Na verdade Acho que eu vou pegar Uma dessa Viu Pronto A gente fica Mais calmo Assim Hum Ele está Desagradado Ele está Trist com alguma Coisa Por que Satisfaction Hum Melhorou Já Tá ótimo Bom minha gente Vou ficar por aqui Já deu pra dar uma noção Dá pra dar um rolê no jogo É Vou colocar a torre De moradores Pra cá Né A gente vai fazer uma torre De escritórios E uma torre De Residência Né Uma do lado da outra Esse é o nosso projeto Por enquanto Tá no esboço Ok Eu queria muito saber As dicas e conselhos De vocês Pra gente continuar A nossa aventura Ok Valeu minha gente Um beijo Um abraço E até a próxima Fui